Negra, gosto desse seu jeitinho, negra Netflix me causa hoje uma brilha, senta no meu colo e me beija, negra Hoje a noite a gente assiste Netflix, e na minha cama a gente faz um mix O foda é que ela quer amor, mas é só um lance, quer se evoluir, mas eu tô off pra romance Me chamou pra tua casa e disse que vai ter filminho, e vamos doar uns que fica de papo rapim Enrolo na seda o fim, o fininho, eu de lingerie, vermelha de cetim Só tem peso do meu lado da balança, eu corro atrás mas numa hora cansa Gosta do jeitinho que a minha bunda balança, quero afastar mas é boa a nossa transa Preto, gosto desse seu cabelo guespo, Netflix na sua casa, hoje nego Sento no seu colo e te beijo, beijo Ela vem por cima, elogia o meu corte, o meu corte, te batendo no rosto pra dar sorte Arreda a calcinha de lado e boto forte, boto forte, boto forte, boto forte Pega minha polo e usa de pijama, na cd ela joga grama, na ronda de skank e gama Gosto muito quando fala que me ama Negra, gosto desse seu jeitinho, negra Netflix na casa, hoje uma beija Senta no meu colo e me beija, beija Preto, gosto desse seu cabelo guespo Netflix na sua casa, hoje nego Sento no seu colo e te beijo, beijo E aí E aí